Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer anunciou neste domingo a liberação de recursos para socorrer cidades atingidas por enchentes do Nordeste. As fortes chuvas causaram danos e deixaram milhares de desabrigados. Em Alagoas, houve desligamentos de barreiras, elevação dos níveis dos rios e alagamentos em Maceió e no interior do estado. Mais de mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Foram registradas quatro mortes e também quatro pessoas estão desaparecidas. O presidente Michel Temer e ministros se reuniram com o governador de Alagoas, Renan Filho, e com o prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Segundo o presidente Michel Temer, os recursos do governo federal vão ser destinados para a reconstrução da infraestrutura das cidades. A iniciativa do governo federal conta também com 100 homens do Exército Brasileiro e 10 caminhões da frota militar dão apoio à população de Alagoas. Vamos ouvir agora o presidente Michel Temer, que falou ontem em Alagoas. Dois fatores se apresentaram aqui. Um, nós precisamos cumprir emergência, ou seja, recuperar logo aqueles danos provocados pelas chuvas. E mais adiante, já não se trata de emergência, obras indispensáveis que sejam preventivas. Ou seja, nós temos que proteger as encostas para que não haja deslizamento e outros tantos eventos que possam ser levados a vinte. O nosso objetivo foi exatamente esse e também prestar solidariedade, convenhamos aqui ao povo de Maceió, que lamentavelmente perdeu três, quatro dos seus habitantes e alguns até, tenho notícia, desaparecidos. Depois de visitar Maceió, neste domingo, o presidente Michel Temer foi a Recife para verificar a situação dos pernambucanos atingidos pelas enchentes. Em 15 municípios, são cerca de 30 mil desalojados e desabrigados. Acompanhado por ministros e pelos presidentes da Câmara e do Senado, o presidente Michel Temer prestou solidariedade aos moradores e anunciou apoio federal. Michel Temer sinalizou a abertura de linha de crédito de R$ 600 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O dinheiro é para obras de prevenção a alagamentos no estado de Pernambuco. Que está lá no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional, comprometi-me com o governador a providenciar a liberação desse empréstimo que é fundamental para Pernambuco. R$ 600 milhões. E o ministro Torquato Jardim, que estava à frente do Ministério da Transparência, vai comandar o Ministério da Justiça no lugar de Osmar Serralho. Vamos então ao Palácio Planalto saber os detalhes com a Mara Knup. Oi, Mara, mais uma vez, bom dia para você. Olá, Leandro, é isso mesmo. Olha, o presidente Michel Temer nomeou o jurista e professor Torquato Jardim para o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Torquato Jardim ocupava o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Ele substitui Osmar Serralho, que estava à frente do Ministério da Justiça desde o mês de março. E Osmar Serralho foi convidado para ser o ministro da Transparência. Bom, aqui hoje pela manhã, no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reunião com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira, e também com o novo presidente do BNDES, Paulo Rabelo. Em seguida, a reunião será com os ministros Maurício Quintela, dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e os presidentes da ANAC, José Ricardo, e os presidentes das empresas aeroportuárias vencedoras do leilão de concessão dos aeroportos de Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre e Salvador. Mais tarde, Michel Temer embarca para São Paulo, onde, à noite, participa de um jantar com empresários do Fórum de Investimentos Brasil 2017. Volto com você, Leandro. Ok, Mara, obrigado pelas suas informações. Olha, a estimativa do mercado financeiro para a inflação oficial deste ano se manteve abaixo de 4%. De acordo com o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a expectativa para o IPCA é de 3,95%, ou seja, bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Para o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, a estimativa ficou em 0,49%. O mercado financeiro não alterou a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, mantida em 8,5%. Essa semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, se reúne para decidir a taxa Selic, que atualmente está em 11,25% ao ano. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você acompanha as notícias também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho